É agora, o último elemento do nosso lendário vai ser decidido aqui agora. Lembrando que depois que a gente escolher aqui, a gente só vai poder pegar lendário desses dois elementos. Desse elemento que a gente pegou agora e do elemento que a gente pegou no dia 5. Detalhe, só vamos poder utilizar dois lendários. O Pokémon inicial tem que estar no nosso time. E aí a gente vai ter que escolher qualquer Pokémon que a gente quiser depois nos outros, entendeu? Quem vai ser o primeiro? Não, eu vou escolher, eu vou escolher hoje. Hoje eu vou escolher. Igor, você. Você se repetir. Ai, ai, ai. Beleza, mesmo esquema, né? Clicou aqui no meio. Mesmo esquema. Veio aqui, opa, branco é o da esquerda, sentar, não tem aqui, mas beleza. E agora, hein? O que que veio? Fogo. Fogo. Vai lá, Micola, vai, Micola. Tenha atenção. Eu? Tá, deixa lá. Ixi. Não tá trampando nada aqui no meio. Acabou tudo os negócios. É, então... Ah, eu vou escolher então. Não, 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 não. Não, vou colocar... Ah, eu vou escolher, eu vou no segundo. Vai, um não... Não, não, para, para com... Não, então volta. O Michael, a ordem não, você não escolhe. Sem furtar. O Michael furta porque ele colocou os negócios. Eu vou botar meu vidro aqui de volta, eu pego esse vermelhinho aqui e boto aqui, pronto. Não, 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 gente, não. Cada um vai em um, vai. Neox, vai no do vermelho agora. No do vermelho? É, vermelho. No segundo. Na direita. Na direita. Eu peguei planta duas vezes, mano. Ih, tá bom. Você é planta, você é planta. Não, 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 não. Eu sou brilho na planta. Eu acho que não... Não, 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 não. Já a gente decide, né? Calma, calma. Deixa o todo mundo pegar. Vai lá, portuganão, da esquerda. Como é que eu vou ser dois vezes planta? Dragão. Ah, filho da mãe. Vai lá, Sky. Direita. Psico. Ah, mano! Ah, mano! Ah, eu queria esse! Não! Ah, quem que é essa menina aqui agora que tá correndo aqui? Meu namorado. Meu Neox. Quem que é o próximo? Vírus, vírus? Vai você, vírus. É o da esquerda, né? Esquerda. Vai, 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 vai. Veio metal, pô. Vai lá, Mycola. Vai, Mycola. Eu? Deixa eu ver o que tem aqui pra mim. Já até freezei. Eu quero esse normal aqui, ó. Não, veio. Veio terra. Veio terra de novo! Ah, quem é a terra? Como assim, eu vou... Quem que faltou? Só eu? Não, a gente tem que trocar, não. Eu. Ah, o João também. Vai, João, vai. Esquerda. Eu, eu, eu... É a esquerda, né? Eu tô vendo eu pegar a pedra de novo. Ah, não. Gelo. Ah, não! Ai, caralho. Posso ir? Posso ir? Vai. Vai, hein. Elétrico. Ah, mano, que bosta. Sério. Deixa eu trocar, mano. Eu peguei repetido essa bosta. Não, não. Se você for trocar, todo mundo vai trocar. Não vale, gente. Mano, eu vou ter dois... Não tem nem planta mais do que um, mano. Ah, mano. Não, tipo... Sei lá, cês que sabem. Usa dois célebes. Célebes é sacanagem, mano. Não, não. Valeu, Neo, ok. Vou ter que usar dois ground. Célebes, mano. O que eu vou fazer com célebes? Ah, mano. Eu odeio minha vida, velho. Não, então vamos fazer assim. Só eu e o Neo que mexe. Por quê? Porque, velho, nós tá com repetido, caralho. Ah, eu também quero mexer. Chato, você tá repetido. Não, eu também quero mexer. Meu Deus, seu não é repetido, caramba. Ah, deixa eu trocar. Não é repetido e é um célebe. Vai de novo, então, Michael. Vai, na esquerda. Vai. Vai. Ué, ué, ué. Passa na minha frente. É eu agora. Esquerda. Não. Esquerda, Michael. Não. Esquerda, Michael. Volta. Não vai. O Michael já era. O Michael não valeu, não valeu. O Michael roubou. O Michael roubou. Ele sabia que ele tinha o elemento que ele queria, ele roubou. Deixa eu separar, deixa eu separar. Dá aqui, dá licença. Eu vou colocar tudo junto. Bola tudo sem. Bola tudo sem e faz só em inglês. É, eu vou colocar tudo junto. Vai. Pelo amor de Deus, mano. Eu só quero pegar uma coisa que seja um célebre. Só isso. Vai, Neox. Vai. 3, 2, 1 e... Vai lá, Neox. Eu primeiro. Onde é que tá? Tá na direita aqui? É. Peguei voador. Amém. Obrigado. Muito obrigado. Minha vez. Minha vez. Calma aí. É aqui que eu não quero mais? Falou. 3, 2, 1 e... Água. É nóis. É nóis agora. Agora é eu, agora é eu. Tá zoando. Vamo embora, gente. Vamo embora. Ele fugiu? Fugiu. Tá, dane-se. Vamo abrir. Vou começar. Vou abrir que nem louco, mano. Porque eu já abri eu acho que 20 ou 30. Não lembro muito bem. E não deu certo. Então, só olha, perduga. Só olha que eu vou sair abrindo. Um Gaira dos... Ai, filho da mãe, tá na frente. Um Blastoise. Blastoise. Vou abrir outro. Ai, templo. Não, 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 não. Templo. Templo do quê? Se for de raio, é meu. É motos, motos, motos. Ah, então não tô afim, não tô afim. Alguém spawnou lendário aí, ó. Não sei quem quer, mas spawnou nada. Vou abrir outro. Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! É o quê? É o quê, portugal? O que vem? Cadê, cadê, cadê? Raioquazão do bom! Raioquazão do bom! Raioquazão do bom! Eita! Mas aí eu preciso... O meu dragão também. O meu também, eu não tô nem aí. Ah, então tá. Você pega esse aí, eu pego o próximo. Tá, vai abrir nas outras pra ver o que vem. Por favor. Vou abrir. O que? Outro templo? Outro templo. Tá, eu vou tacar Master Ball. Master Ball, não tem Master Ball. Você falou que o Master Ball divide com nós ainda. Eu não tenho Master Ball, eu tenho. Tem a outra aqui, a Ultra Ball. Mano, eu tô achando que eu não vou conseguir capturar ele, velho. Sério, Ultra Ball não captura, mano. Ultra Ball é um horror pra capturar esse Pokémon. Não, Raioquazão ainda. Eu vou continuar abrindo as outras aqui. Ah, ele tá perdendo life, mano. Ele tá perdendo life. Não vem nada ainda nas outras? Ele tá perdendo life? Tá, tá perdendo... Isso é bom se você jogar Pokébola lá pra você capturar? Não, mano. Porque ele pode morrer. Tá no vermelho já. Nossa, três templo. E eu... Como que... É possível isso? É possível. Se tiver um do Raio, já guarda pra mim. Não, só tem do... Do coisa aqui. Hã? Do vermelho aqui, do Motors. Do Motors? É, você não quer o Motors, não? É que tem... Ah, é que eu coloquei umas da sorte. Eu coloquei umas da sorte. Por isso que tá vindo um templo, assim, a doida... Ah, nossa senhora, eu tenho a raio de templo, mano. Você tá ligado? Tá, tá, tá. Mas você não quer um templo? Não, não. O Motors, não. Eu quero o meu Raioquaz aqui, mano. Mas o que... Deixa o Raioquaz em paz aí. Fica... Não, velho. É dragão. Você não tá ligado? Eu vou abrir o outro aqui. Ele vai matar. Ele vai matar. Se ele sair voando, ferrou. Ah lá, tem outro... Outro fuim aqui atrás. Ah, não. Ele passou reto. Deixa passar reto. Pera aí. Deixa eu ver se você não vai abrir as nossas Pixelmon. Ah, mas ele me matou. Ai, mano, ele fugiu. Não, 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 não. Ele tá aí. Ele tá aí. Calma, calma, calma. Eu sei, eu sei, mas eu não tenho meu Pokémon pra lutar contra ele, vi. Pera aí. Fala o seguinte, fala o seguinte, fala o seguinte, fala o seguinte. Vou ser parceiro teu. Ah, você tá lutando com ele, né? Eu tô tentando pegar aqui. Ah, ele me matou. Ó, ó, ó. Fala o seguinte, fala o seguinte, fala o seguinte. Ah, tem mais um Pokémon aqui ainda. Relaxa. Tem mais um? Tem mais um. Você tem outra ball aí? Eu tenho. Tá, eu vou jogar 20 pra você. Pega aí, pega aí, pega aí. Rápido. Rápido, Portuga. Joga, joga aqui. Tá ali no chão, tá ali no chão, mano. Ó, ó, corre lá, recupera os teus Pokémon e eu vou tentar lutar com ele. Ele tá voando, ele tá voando, eu não posso voar. Pega, corre lá, recupera. Vai, tenta lutar, tenta lutar. Pega ele, pelo amor de Deus. Só quebrar até a outra aqui, ó. Só quebrar outra. Nossa, tem um Ho-Ho! É o quê? Ferrou, Portuga, eu não sei o que fazer mais. Eu não sei. Qual que é o teu? Qual que é o teu? Hã? O meu é o Zapto, o meu é o Zapto. Pega os Zapto, deixa o Ho-Ho aí. Os Zapto não, o... Ai, quase, eu tô ficando louco já, mano. Eu tô ficando louco, pegou. Pô, porque eu não consigo bater assim. Deixa eu colocar, mas batalha, batalha, batalha. Olha lá, ó o tanto de fuim aqui, Edu. Ó, o Maico tá aqui em volta. Sério? Ele vai pegar, ele vai pegar, ele vai pegar, Edu. Não deixa, batalha, batalha. Entra em batalha. Eu vou ficar aqui, eu vou esperar você. Entra em batalha, entra em batalha. Eu já tô em batalha. Eles tão observando, eu vou acabar morrendo aqui e eles vão tentar jogar Pokébolo. Pô, todo mundo conseguiu, mano, a... O Lucky Block seu bom. Por que eles vêm na nossa, mano? Que povo chato, velho. É, as babacas. Que povo chato, vai atacando, vai atacando. Você tem Pokémon vivo ainda? Eu já mato meu último Pokémon. Não deixa, fica aí, fica aí. Não nem ataca. Ah, não, já foi. Não, o Portugues, tem muito pouquinho o Portugues. Eu falei pra você, você falou pra atacar. Eu falei não atacar. Nossa senhora, é difícil conversar com você em Portugues. Olha lá, eles estão abrindo a nossa Lucky Block, Edu. Ah, mano, que escroto. Que escroto, eu vou matar todo mundo. Quem que tá abrindo? O Michael e o Michael Neox lá, pegaram outro lendário. Relaxa, relaxa, se liga. Se liga. Eu tô observando. Se liga. Se tentar, eu vou matar. Se tentar, eu vou matar, moleque. Vou pegar todos os itens. Corre mesmo! Corre mesmo! Ah, é complicado esse Rayquaza que tá voando aqui. Não, 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 eu preciso do Rayquaza. Eu tô vendo ele daqui, tô vendo ele daqui. Ele tá em cima da árvore, todo pimposo aqui. Voou de novo, filha da mãe. Tô vendo ele daqui, se ele vir pra cá eu mato ele. Portuga, faz a contenção, faz a contenção. Você recuperou teus pokémons? Ah, mano, eu fiz um negócio bom, mó bonitinho lá. Recuperei, recuperei. Vai, então vai lá, só vai na luta, só vai na luta. Recuperei, mas o que aconteceu? Não, não funcionou. Ele tá pulando. Agora, 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 pega, pega, vai. Ele tá pulando. Foi, foi. Vou lá, vou ter que... Eu vou ver se aqueles babacas tá tentando... Mano, quer... Eu tô abrindo, Edu. Mata, mata, mata. Se tiver abrindo, mata. Mata. Vou matar? Vou matar. Vou matar, então. Quem que tá abrindo? O Neox. Pode matar, pode matar. Pode matar? Pode matar. Vou matar. Mata, mata mesmo. Mata mesmo. Ninguém deu permissão pra pegar? Ninguém deu permissão? Tô tacando aqui. Vai, tem que vir. Você quase vai ter que vir, Portuga. Você não mesmo. Nossa, ele tá arregaçado. Ô, o Michael tá batalhando com outros aqui. Ah, mano, que raiva, velho. Os caras ficam pegando nossos negócios, mano. Os caras ficam pegando... Vou roubar tudo agora também. Vou roubar tudo. Não quero parceria com ninguém, mas vou matar todo mundo. Vou roubar tudo agora. E eu aqui, mano... Ô, Portuga, vai curar seus pokémons que eu tô precisando. Vai rápido. Tá, tá. Vou curar aqui rapidão. O Raikouz vai conseguir matar seus pokémons? Vai, tá. Ele tá matando tudo já. Ele não tá conseguindo. Tá matando tudo. Ah lá, matou o outro. Pelo amor de Deus. Que pokémons doido. Ô, Edu, peraí. Eu vou fazer o seguinte. Tenta lutar. Tenta ficar aí em cima. Eu vou tentar... Vai, então. Vai, tá passando mal já. Reza, reza. Reza pra dar certo. E o Mark ainda tá lá. Tô passando mal. Tô passando mal. Se eu... Não tem problema. Se eu sair daqui com o meu Raikouz, eu vou matar todo mundo. Menos eu, né? É, né? Menos você, Verduga. Mano, ele vai morrer. O Raikouz vai morrer. Não, não mata ele não. Tá louco? Não sou eu que tô matando. O... O tirano entrare tá atacando sozinho. Eu vou ter que sair da batalha. Vou ter que sair da batalha. Vou ter que sair da batalha e voltar. Run. Não! Ele matou! Nossa, agora eu vou matar geral. Agora eu vou matar geral. Meu Deus... O que aconteceu? O Raikouz morreu. Eu nem ataquei, ele morreu. Mas como assim? Nossa senhora. Tem mais duas ali. Nossa senhora, que raiva. O que é isso? Outro templo. Nossa, que raiva, mano. Que raiva. Os caras pegando nossos negócios, mano. Tem mais uma aqui, ó. Os caras pegando... Se aparecer alguém que eu vou matar. Olha lá, olha lá. O Neox. Olha o Neox ali. Cadê? Tá aqui em cima. Tá aqui em cima. Aqui, ó. Ele spawnou os hábitos. Aqui, Edu. Edu, os hábitos. Os hábitos, os hábitos aqui, ó. Olha o tempo dos hábitos. Ele abriu o Lucky Block. Safado. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Pega aqui, pega aqui, Edu. Pega aqui. Olha lá. Ele tá por aqui, Edu. Tô pegando a árvore. Tô pegando a árvore. Relaxa. Agora que eu tô com a árvore, ninguém pega mais. Nossa, que raiva, mano. Que raiva. Os caras estão roubando tudo. Acabando aqui com seu mão. Lá, lá, lá. Olha lá. Que safado. Eles tão abrindo e sendo correndo. Sem problema. Se eu pegar, eu mato. Se eu pegar, eu mato. Pega, pega. Se eu pegar, eu mato. Lá, 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 lá. Se eu pegar, eu mato. Se eu pegar, eu mato. Vem pra cá. Vem pra cá. Quer brigar, então? Vem pra cá. Vem pra cá. Você vai pegar. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Vou pegar. Se pegar, eu mato. Corre mesmo. Corre mesmo. Ele é muito safado, velho. Corre, corre. Olha lá, olha lá. Ele vai abrir outra, ele vai abrir outra. Eu tô vendo isso. Não, se ele tentar abrir, eu dou um tapa. A minha tem 13 de dano, eu mato ele. Então mata, mata mesmo. O cara tentando roubar o negócio? Tá virando guerra aqui. Olha lá, olha lá, ele tá ali. Ah, não, ele virou, ele virou. O que você vai fazer? Tem mais uma ali, Edu. Nossa, eu perdi o raio quadro, mano. Tô ficando... Tô doido já, tô doido. Vai vir outro, vai vir outro. Não vai vir outro. Voltou ao templo? Como assim? Nossa senhora, mano, como assim? Como assim, velho? Só tem templo nesse negócio ai. Você não gostou de templo? Hã? Você não gosta de templo? Não tanto assim. Nossa, que raiva, mano. Não tem... Oh, não tem mara, Portuga. Cadê seus link-blocks? Eu tenho aqui... Dá um line. Vai, Portuga. Vai fruto aqui. Cadê o recasa, cara? Parece recasa, seu bosta. Vem aqui, moleque. Eu vou arregaçar você. Quanto Master Ball você tem, Eduardinho? Quatro, quatro. Quanto você tem? Três, vai. Eu vou dar uma aí. Olha lá, olha lá, olha lá. O outro ali, olha o que ele quer. Olha lá, olha lá, olha lá. Ele viu que navegou. Se vir, nós vamos matar. Tá, vamos brigar aqui agora. Se vir, nós vamos matar. Nós vamos brigar. Coloca na mão o Master Ball, só para ele ver. Fica bolado daquele jeito. Vai, Portuga, vem para cá. Vamos sair de perto deles. Vamos sair de perto deles. Vamos abrir os negócios. Espera aí. Você está com as Orbs, né? Quantos tempos tem aqui? Um, dois, três, quatro... Que? Eu tenho uma Orbs de Moltres. Eu estou com uma Orbs de Zato. Pelo menos está bom. Pelo menos está bom. Quer trocar? Quer trocar o quê, porra? Trocar. O horror é nosso. Safado, olha aí. Vamos abrir mais aqui, Portuga. Vem uns Pokémon bons para a gente, mano. Serão. Deixa eu abrir. Deixa eu abrir que eu estou com a mão boa hoje. Eu estou vendo, estou vendo. Deixa eu abrir que eu estou com a mão boa. Vai mais, vai mais. Eu estou mais com a mão boa. Vai mais. Portuga. Cadê sua mão boa? Não. Também não. Olha lá, olha lá. Nossa, eu pensei que tinha vindo do Tiranitar. Já tem dois, já. Já tem dois Tiranitar. Não, não. Ah, essa é uma porcaria. Eu pensei que era Park Ball, mano. Fui louco. Cadê? Cadê, Portuga? Ah, Edu. Já fiz a mágica, já. Peguei Master Ball. Ah, mano. Ah, mano. Ferrou. Não, calma, tem mais doze. Calma, 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 calma. Se liga. Vibrava. O que eu tenho aqui para deixar de sorte? Não tem nada. Tirogue. Olha um Abso. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu vou ver aqui do lado o que está acontecendo. Dá uma olhada aí. Eu quero capturar esse Abso aqui, Edu. Abso? É, ele é forte. Eu vou ver onde que está. Vocês não pegam nenhuma luck porque somou nossa. Estou achando que não. Sumiram daqui. Caramba. Cadê você, Portuga? Eu estou aqui tentando capturar o Abso. Tem o Mamoswine aqui, mano, mas sei lá. Mamoswine, Mamoswine. Nossa, que raiva. E antes, pode ser que a gente tinha pegado. Espera aí, falta mais oito. Armaldo. Pô, eu dei o Rune. Morreu ainda, mano. Eu dei o Rune e morreu. Fiquei muito bolado, sério. Calma aí, vai que vai dar sorte aqui. Aguenta, aguenta, aguenta. Não vai dar sorte. O negócio já era, cagou já. Eu não tenho medo. Veio 500 templos. Veio... Veio um monte... Dois ou três lendários para nós, sei lá. Não tem como. Viver Master Ball. Não tem mais como vir de sorte, não. Qual? Vai, filhão. Mais uma. Acabou. Não vem nada, né? Nada. Vamos ter que minerar. Oh, desgaitas. Só tem aqueles dois ali, os dois babacas ali. O quê? Só tem aqueles dois babacas que estão aqui do lado ali. Edu, Edu, Edu. Será que você pode fazer? O quê? Você pode exigir umas Lucky Block Pixelmon e matar eles, hein? É, eles não vai dar, não. Eles são pilantras. Não, mas você podia... Eles merecem morrer. A gente... Se eu matar ele, eu consigo pegar as Lucky Pixelmon deles. Vou matar o Neox. Você vai matar? Eu vou. Ele pode roubar? Por que eu não posso também roubar? Ai, meu Deus. Eu quero ver essa aí. Pera aí. Deixa eu capturar o Mamoswine. Eu vou atrás também. Estou pegando, estou pegando, estou pegando. Estou pegando. Estou pegando. Ai, filho da mãe! Vou roubar. Vou matar. Vou matar. Vou matar. Edu, calma. Espera aí, senão... Vou matar os dois. Quero... Quero só que eu chamo um deles. Eles pegaram o nosso, tem que pegar o nosso direito aí. Ai, ferrou. Vamos. Ferrou, ferrou, ferrou. Ferrou, ferrou, ferrou. Foguei. Os moleque acabou de conseguir um raioquaza ali, porque eu estou escutando grito aqui do quarto. Estou escutando grito daqui. Estou escutando grito bolado daqui, Portugal. Vamos lá pegar esse raioquaza deles. Eu só preciso da localização, só. Eu vou sair voando. Eu vou sair voando. Voa e fala onde que eles estão, que daí já arrebenta, já rouba deles. Eles não roubaram nós, mas vai roubar os deles também. Vou sair voando, vou sair voando. Tem uma master ball da bruta aqui, ó. Já vou pegar. Vamos ver onde que eles estão. Mano, eu vou subir em cima do meu Mamoswine aqui, moleque. Já vou sair louco. Mamoswine não voa. Não, mas ele... Dá pra me subir em cima dele. Mano, não faço ideia da questão. Nem eu. Será que eles estão aqui perto? Eu acho que eles não são tão bestas de ficar aqui, não. Eu estou achando que eles foram lá pra casa do Michael. Onde tinha a casa do Michael? Olha lá a floresta ali. Sim, sim, sim. Tem um templo aqui, ó. Explorado no templo. Pode ser que seja. Cadê? Cadê? Eu acho que eles não... Eles devem estar brigando com o Pokémon ainda. Porque eles não devem ter capturado. É, porque não apareceu nada, né? Se não aparecer, primeiro grado. Verdade. Acho que aqui é a casa do Michael. Vocês não estão aqui na casa do Michael, não. Ou a casa do Neox? Aqui, né? Que é onde? Eu não sei. Eu também não sei onde é a casa do Neox. Ai, ferrou. Nada vai perder. Nada vai perder. Não, eu não estou ouvindo o grito dele gritando que capturei, capturei. É, ele está batalhando. Eles não tem Ultra Ball. Eles não tem Master Ball igual a gente. Se eu chegar lá e desafiar o Pokémon, já era. Não, já era, né? Captura. Eu capturo. Tá, então eu vou fazer assim. Eu vou lá no meu baú pegar uma maça dourada. Porque esse cara vai tentar brigar. Não tem um capiroto, não? Já tentando de uma vez. Não tem, não tem. Que ele ia me matar. Eu fui ligeiro. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tinha aqui, maçã. Aí, duas maçãs. Duas maçãs. Já vou sair na captura de novo. Calma lá, calma lá. Cadê aqui? Joga fora esse negócio. Tá, por meio da floresta aqui eles não estão. Eu vou atravessar o outro lado para ver se eles estão aqui. Perto dos templos que a gente colocou. Eles não conseguiram capturar ainda, certeza. Não, não vão conseguir. Você viu o trabalho que nós tivemos com Ultra Ball. Eles não vão conseguir com Ultra Ball. Nem meia pau, nem sonhando. Eles vão acabar matando, que nem a gente. Vai. Não, eu acho que se eles verem a gente, eles vão acabar matando porque eles vão ficar com medo da gente capturar. Certeza, certeza. Só preciso encontrar eles agora. Ah, pegaram. Tá escutando gritos? Tô, tô escutando. Aff, que merda. Os caras roubou nossos Pokémon e ainda conseguiu o Pokémon do nosso elemento ainda. Nossa, nós somos babacas. Nossa, que raiva. Como tá de matar eles? Certo? Vamos matar? Eu quero matar agora. Não adianta. Pokémon não vem pra gente. Não adianta matar. Estão escondidos. Estão escondidos. Não achei ele até agora. Eu tô achando que é capaz deles estar debaixo da terra. Nossa, sério? Ah, eu não duvido nada não. Eles estão com medo. Eles viram que a gente ficou louco com eles. Não, acabou a amizade aqui agora. Acabou a amizade. Agora o negócio é guerra e batalha de Pokémon, né? Virou treta agora. Estou dando meu sangue agora. Eu vou entrar debaixo da terra, minerar que nem louco e conseguir mais Pixelmon, Lucky Block. E vou abrir tudo, mano. Vou colocar a sorte. Vou fazer os Pokémon. Vou fazer os Pokémon.